A gente fala agora sobre trânsito, né? Porque diariamente a gente tem falado aqui a respeito de acidentes de trânsito, muitas pessoas que não respeitam a sinalização e olha só, gente, duas ruas aqui em Três Lagoas que constantemente tem sido alvo de reclamações, de polêmicas por conta da quantidade de acidentes registrados nesses locais e até por conta da movimentação de veículos nessas ruas, que é a Yamaguchi Canquite e a João Gonçalves de Oliveira, motivou vereadores solicitar melhorias nessas duas vias. Os moradores, inclusive, cobram, gente, a mudança de direção tanto na João Gonçalves de Oliveira quanto da Yamaguchi Canquite. Acompanhe a reportagem. As duas ruas constantemente são temas de debates na Câmara Municipal. Na sessão desta terça-feira, o assunto voltou a ser discutido. Desta vez, o vereador Antônio Empec Júnior, o Tonhão, líder do prefeito na casa, falou sobre a necessidade da rua Yamaguchi Canquite ter uma atenção especial. Eu voltei a reforçar o nosso compromisso com relação a questões do trânsito. Então, nós temos um problema muito sério da Yamaguchi Canquite. É uma rua de acesso extremamente movimentada e que a gente precisa ter uma atenção especial. Conversei com o secretário de infraestrutura e com o diretor de trânsito pedindo para que elaborasse um estudo para ver o que pode ser feito ali ou até utilizar uma via paralela para desafogar um pouquinho do trânsito. A gente vê que mesmo tendo faixas de pedestres e colocados lombadas lá, quebra-molas, isso não foi ainda resolvido. Eu passo por ali direto e, sem contar, a gente recebe também a reclamação. Então, é a Yamaguchi Canquite, o nosso secretário assumiu o compromisso de dar uma solução. A rua Yamaguchi Canquite é uma via importante de acesso do bairro ao centro e vice-versa. Ela dá acesso, inclusive, para a unidade de pronto atendimento 24 horas à UPA. E também é uma via de acesso para a Brasilândia e para Campo Grande. Por esse motivo, a movimentação de veículos é muito intensa. A dona de casa, Dayuda Azevedo, é favorável que a rua Yamaguchi Canquite seja transformada em mão única de direção. Está movimento demais aqui. Tem vezes que tem hora que a gente tem que parar e ficar quase meia hora para atravessar a rua. Porque é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Hora de almoço, a de manhã, hora de tudo para o trabalho. É aquele, a tarde. É um movimento terrível. Você vai ter paz, dá para uma hora, duas horas da tarde. E à noite é a mesma coisa. Então, fica assim do jeito que vai fazer, vai dar muito certo. Muito certo mesmo. Outra rua que tem registrado muitos acidentes é a João Gonçalves de Oliveira, via lateral ao quartel do Exército. Vários acidentes, inclusive com mortes, já foram registrados nesta rua. Com o asfaltamento da Jardim Mercante, a rua que passa bem ali atrás do quartel, exatamente, está tendo um movimento e um fluxo de veículos enorme. E já ocasionando, inclusive, alguns acidentes. A resposta positiva é que o diretor de trânsito já disse que ali já está no estudo e vai ser colocado um semáforo. Mas a gente entende que tem vários pontos da cidade que precisam ter um estudo maior, porque a cidade está sendo muito asfaltada e automaticamente as vias ganham uma velocidade, os carros imprimem uma velocidade muito alta nessas vias, ocasionando aí acidentes e colocando em risco a vida de algumas pessoas e até de animais. Mas é importante mencionar, e eu deixo claro aqui o meu posicionamento, eu, particularmente, sou totalmente contra a lombada, a quebra-mola. Eu acho que a gente tem que trabalhar com semáforo, a gente tem que trabalhar com rotatória e, às vezes, a gente tem que trabalhar com radar. Porque só assim a população vai se conscientizar. Não é que é uma fábrica de multa, basta você andar na linha. Se você andar dentro da velocidade permitida, você não vai ser multado. Se ali é 40 por hora, 50 por hora, anda dentro da linha que não vai ter problema. Agora, o que a gente não pode é colocar muita quebra-mola e lombada na cidade toda, porque você vai em outros centros, como Campo Grande, Ribeirão Preto, Bauru, você quase não passa por um quebra-mola. Diferente daquela faixa elevada que tem em posto de saúde, unidade de saúde, em escola, em CI, isso eu estou totalmente favorável. Então, a gente tem e a gente espera que seja logo colocado esse semáforo na Jari Mercante com a João Gonçalves de Oliveira e que a Yamaguchi-Kankit seja feito um estudo e que a gente tenha medidas efetivas ali para aliviar o trânsito e também colocar com qualidade melhor a segurança dos pedestres.